Música Caiu a primeira bola dela 7 e 3 a 65, 38 segundos pra acabar Deus ajuda quem merece Guarde essa frase Ali a Line que se machucou No primeiro jogo Clarissa bota lá dentro Vem Brasil, ataque importante Débora, gasta o tempo Tainá Débora Faz a finta 6 de posse Tainá lá em cima Falta, falta, falta Pra cima da Clarissa Quase caiu a bola dela Mas ela vem para dois lances livres Se acertar os dois vai pra nova diferença para o Brasil Clarissa antes do jogo de hoje Tinha aproveitamento de 53% no lance livre Mas na partida de hoje ela já acertou os lances livres Isso é importante Silêncio absoluto Vai Clarissa Caiu a primeira bola dela 7 e 3 a 65, 38 segundos pra acabar Deus ajuda quem merece Guarde essa frase Ali a Line que se machucou Vem! No primeiro jogo Clarissa bota lá dentro A gente sabe a dificuldade que essas meninas passam A gente sabe a dificuldade do basquete brasileiro Da gente que passa dia a dia nos ginásios Vendo o amor das pessoas por esse esporte 7 e 7 a 68 O Brasil vai ser ouro Tainá Lá dentro 10 pontos Ninguém tira Ninguém tira mais O Brasil vai ser ouro Vai terminar Bola pra 3 Caiu Mas ninguém tira mais Falta marcada 7 e 8 a 61 Que partida 7 e 8 a 61 Tainá com 11 de 12 no lance livre Fria Impressionante Tem 7 rebotes a Tainá Tem 3 assistências Tem um roubo de bola Tem um toco Ela preencheu totalmente a linha de estatísticas A brasileira E o José Neto concentrado Chorou no primeiro jogo Depois da vitória Sobre o Canadá atual campeão pan-americano E hoje a gente vai chorar de alegria Como a gente está chorando aqui na cabine 7 7 não porque nós mudamos Até no meio do jogo nós mudamos Pra tentar se unir ainda mais Cabine 2 no Play Plus Vamos lá Vamos lá Vamos botar lá dentro essa bola Tainá Paixão 11 de 13 no torneio Caiu a bola dela 7 e 9 a 71 8 pontos 8 pontos Vai terminar O Brasil vai ser ouro Falta marcada Vem pra linha do lance livre A seleção norte-americana 6 segundos pra terminar O Brasil vai ser ouro O Brasil chegou como a quinta Força no Pan E vai sair com a medalha de ouro Só aqui no Play Plus E no R7 Você assistiu todos os jogos Do torneio do basquete feminino Do masculino O R7 Play Plus Tratou o Pan com carinho Com carinho Que você fã Do basquete merece Mais uma bola 7 pontos a diferença O chute Bola lá dentro Seleção norte-americana Vai fazer a falta rápida 7 e 9 a 7 e 3 Tá aí na paixão Vai terminar Vai terminar Vai terminar O Brasil é ouro No basquete feminino Medalha de ouro Para o Brasil Nos jogos pan-americanos Uma seleção Que chegou desacreditada Com uma quinta força Sai vitoriosa Sai com a medalha de ouro Uma seleção brasileira Que reconquistou a confiança Sob o comando do técnico José Neto De cabeça seguida O basquete Bom feminino Volta a andar de cabeça seguida No cenário mundial O Brasil é ouro Nos jogos pan-americanos Que grande vitória De todos nós De todos que amamos Esse esporte maravilhoso Que é o basquetebol As meninas realmente Jogaram com muita intensidade Durante toda a competição Compraram a ideia José Neto Que é um cara vencedor Dentro e fora das quadras Que é um excepcional treinador E ele Desde o início Falando com a gente Nos whatsapps A cada jogo Que tinha se encantado Com essas meninas Ele nunca tinha trabalhado Com basquetebol feminino E essa união Essa confiança Delas para com ele E dele para com elas O Brasil consegue alcançar O lugar mais alto Do pódio no basquetebol Depois de ser humilhado Recentemente Por países mais modestos Do basquetebol Chegamos a perder Das Ilhas Virgens Com jogadores de vôlei No nosso basquetebol E aí você tem a Tainá Bandeira do Brasil Em todos os lugares Bandeira Que tremula Nas arquibancadas Do Coliseu Eduardo de Boa Está aí a alegria O choro nosso O choro delas Eu lembro da imagem Olha a Aline mancando Puxando de uma perna Sendo carregada Por todos E aquela imagem Da primeira vitória Do time Em que todas vão abraçar A Aline A gente viu aquela imagem Aquela imagem Que reflete O basquetebol feminino Nesses jogos Pan-americanos Ao final da vitória Do Brasil Na segunda rodada Que o Brasil Estava classificado Vencendo Porto Rico Todas elas foram em direção A Aline Para abraçá-la Mostrando um sinal de união Estou muito feliz De estar aqui Numa transmissão Ao seu lado Num momento Em que nós vamos ouvir O hino nacional brasileiro Em que nós vamos ver O basquete brasileiro Botando uma medalha De ouro no peito Qualquer que seja A competição Obrigado ao pessoal Da Record TV Ao pessoal Da Record News Ao pessoal Do Play Plus Ao pessoal Do R7 Pelo carinho Pela confiança No meu trabalho Pelo respeito Ao profissional Que eu sou E a gente Faz parte Dessa história Na manhã Com certeza E se eu vou poder Falar amanhã No dia dos pais Ou hoje Para os meus filhos Por Luciano e Maurício Que eu fiz parte De uma transmissão Em que o Brasil Foi medalha de ouro Como você Foi medalha de ouro Como o Rodrigo Taquigawa Foi medalha de ouro Aqui do meu lado Como todos nós Fomos medalha de ouro A premiação Para você ao vivo Grande trabalho Do nosso Ricardo Bugarelli Não é à toa Que é o melhor comentarista De basquete Disparado 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 do Brasil Porque é um cara Que acima de tudo Ama o basquete Ama o que faz Estuda Para trazer para você Sempre O máximo O melhor Premiação Para você Rolando Com as meninas De Porto Rico As porto riquenhas Que perderam Na semifinal Para os Estados Unidos E venceram hoje As colombianas Medalha de bronze Para elas Bronze ficou em boas mãos Também com as meninas Porto riquenhas Principalmente com duas Grandes jogadoras Buda A O'Neill E também A Guif Sem dúvida nenhuma Porto Rico O próprio José Neto Tinha apontado Porto Rico Vai sediar o Figo Américas No final de setembro Maia Bem franca A evolução A gente falava de Porto Rico Só pensava no basquetebol masculino Tivemos Porto Rico Muito forte também No 3x3 masculino E no 5 contra 5 masculino Onde conseguiu A medalha de prata Foi superada Numa seleção Fantástica da Argentina Que foi com o time completo Já visando o Mundial da China Que vai acontecer no final do mês de agosto E Porto Rico Sobe ao pódio Nas duas competições Tanto no masculino Como no feminino No 5 contra 5 No basquetebol de quadra Tá aí a Alisson Gibson Uma jogadora importante Na bola de 3 Tem Quinhones Melendez Além da Jeffrey O'Neill Já destacada por você Pela James Monty Grafman Que é uma jogadora Muito confiante Muito diferenciada Tem a A espalha fatosa Selma Que mais dançou Do que pontuou Mas Mostra um sinal de união Aquela brincadeira No banco Mostra que o time Tá unido Que o time Tá focado E olha Essa seleção porto-riquenha Pode buscar sim Porque já roubou uma vaga Do Brasil No último Mundial Em 2018 Na Espanha E pode sim Fazer um bom trabalho Na FIBA Américas Em casa E também no pré-olímpico Em novembro Tá aí a seleção norte-americana Ainda muito jovem Mas com algumas jogadoras Principalmente Principalmente A Beatriz Monprimer Como ela jogou bem Como ela cresceu Durante a competição Ela não foi bem Na primeira partida A referência foi A Michaela O'Neill Mas a Beatriz Monprimer Aos poucos Ela foi tomando confiança Ela foi adquirindo confiança Ela foi chamando A responsabilidade no jogo Tem um trabalho De pés incrível Um trabalho próximo A sexta Realmente muito refinado E nós estamos falando De uma jogadora jovem Ainda no basquetebol Universitário Imagina o quanto Ela vai evoluir ainda E o time norte-americano Esse é um time universitário É um time muito jovem Grandes jogadoras individuais Aí a Kelly Carter Segurando o choro No detalhe A camisa 8 Porque Ela em alguns momentos Ela acabou forçando Tentou ser heroína E o basquetebol Você pode ter um protagonista Mas se o conjunto Não falar mais alto Como o conjunto brasileiro Falou mais alto Durante essa competição A medalha de ouro Não vem E a Beatriz Monprimer 22 anos de idade Ela está indo Para o seu último ano De basquetebol universitário ainda Então é um time de muito potencial Mas que enfrentou o Brasil Querendo algo mais Querendo voltar ao pódio Ao lugar mais alto Prata para as norte-americanas Aquela cara de chateação Que elas tinham a certeza Que iam ficar com ouro Não contavam com esse time Maravilhoso do Brasil E agora Na sequência Vamos com a premiação Para as atletas Do Brasil O Brasil vai colocar A medalha de ouro Que não colocava no peito Desde Havana Cuba 1991 Quando a seleção Comandada Por Paula Por Hortência Conseguiu A medalha de ouro Na casa das cubanas E Agora a gente pode ter aí A medalha dourada De novo no peito Aí o Milko Sendo entregue Para as meninas Dos Estados Unidos Bem chateadas Bem chateadas Com a medalha de prata Se o Brasil tivesse ficado Com bronze Já seria vencedor Com a prata Mais ainda Imagina O ouro Que jogou o Brasil hoje Contra as norte-americanas Muita gente Muita gente participando Na hashtag PanR4TV No Twitter Mandando mensagem Galera emocionada Junto com a gente Junto com as meninas E aí o técnico José Neto A comissão técnica Do Brasil Aplausos Para a seleção Norte-americana Que ficou Com a prata Mas agora Vamos com a premiação Para o Brasil Olha a linha subindo Com a ajuda De uma portorriquinha E de uma brasileira Ao lugar mais alto Do pódio Eu gosto demais Dessa musiquinha Essa flautinha gostosa Muga É Agora tem que comemorar Muito né É um tetracampeonato São 12 medalhas Pan-americanas 4 de ouro 4 de prata 4 de bronze O Brasil Depois do BID Winnipeg Cali 6771 Com Laís Com Elza Com Nilza Norminha Marlene Jaci Delci Nadir Todas essas Fizeram parte De um bicampeonato Em 67 Nilza Angelina Rosale Lúcia Em 71 Heleninha Maria Helena Odile Benedita Em 91 Você já destacou Hortência Paula Janete Adriana Marta Ruth Roseli Simone Nádia Vanna Hernandes Ana Lúcia Joyce A Adriana Como gerente técnica Fazendo parte Dessa seleção Ela ao lado do marido Virgil Assistente técnico José Neto Do Camargo Outro assistente técnico Do José Neto A gente tem que destacar Também o preparador físico O Diego Falcão O médico Paulo Roberto Queiroz Eles Os fisioterapeutas Isabel Cristina Castro Rosa Jordana Reis Da Silva A massagista Juliana Bouvê Também Pessoal da Assessoria A Bárbara Que esteve presente Ajudando todos nós Aqui em mais uma cobertura Completa E está aí a Érica A emoção da Érica Pode chorar Érica Você é campeã Pan-Americana Querida Você que tem uma história Linda pelo basquetebol Uma história Vamos ouvir o hino Manhã Vamos lá Vamos lá A Érica Primeiro A Érica Emocionada Tendo a chance De ganhar uma medalha de ouro No Pan Ela que já está Mais próxima Do final da carreira Mas Ainda jogou muito E ajudou muito Essa seleção brasileira A ficar com a medalha de ouro Aí O Milco O mascote Que vai ficar pra sempre Guardado Com essas meninas Do Brasil Junto Com a medalha de ouro Que vai ficar pra sempre Que bola de três da parte Em Maia Histórica Que é Que ninguém tira Que ninguém tira O nome dessas meninas Na história do esporte Ninguém vai tirar Que temporada Que fez a Clarissa Clarissa no jogo de hoje Teve complicações Em faltas Está aí o José Neto No detalhe Técnico Com mentalidade vencedora O técnico que Preparou o time mais Pra defender Num primeiro momento Pra realmente pensar Passo a passo Jogo a jogo E foi assim A garota Stephanie Esse é o Brasil Campeão Panamericano Meu caro Guilherme Maia O vírus É o himno nacional De Brasil Semer Campeão Panamericano Obrigado.